O lançamento do projeto de monitoramento eletrônico vai lançar Pato Branco a um novo patamar na área de segurança pública. Melhorar a segurança da população dos munícipes de Pato Branco e da região. A gente costuma dizer que a segurança, junto com a educação e com a saúde, são refletores da cidade para buscar o desenvolvimento econômico. O novo sistema de monitoramento foi lançado aqui no complexo de segurança da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco e, neste momento, vai contar com duas câmaras de monitoramento. Mas o projeto pretende chegar a 20 pontos na área urbana de Pato Branco e, num segundo momento, atingindo também o interior do município. A tecnologia está sendo desenvolvida pela empresa PROC, genuinamente patobranquense, especializada em tecnologia da informação. Aldo Maurício, diretor da empresa, destaca que a tecnologia poderá ser ligada a órgãos como o DETRAN e demais bancos de dados do sistema de segurança pública. Ele pode fazer isso. A Polícia Civil e a Polícia Militar estão buscando esses convênios para que a gente possa ativar junto ao sistema, que é o monitoramento de placas e, dessa forma, a polícia pode fazer o cadastro dos veículos, buscar os alertas e ter o registro de todos os veículos que entram e saem do município. O delegado-chefe da 5ª SDP, doutor Helder Lauria, lembrou que a tecnologia hoje é uma ferramenta indispensável para o setor de segurança pública. O sistema identificará esses veículos que estão irregulares, como também, na parte de investigação, nós vamos conseguir identificar os veículos que ajudaram a praticar crimes, tanto pelas placas quanto pela própria característica do veículo. O prefeito Robson Cantu, presente no evento de lançamento, destacou que o investimento será nesta primeira fase urbano, mas, em breve, será estendido ao interior, melhorando os níveis de segurança da comunidade. Nós estamos preocupados com você, que está na sua casa, está no seu bairro, está no seu interior. Um cara chega de uma cidade de Santa Catarina, que vem em Pato Branco, todo dia às 6 horas da tarde. Isso vai disparar um sistema, onde vai avisar por que esse carro está todo dia entrando tal essa hora em Pato Branco. Então, acho que é um pouquinho que o prefeito tem que se preocupar com o seu povo.